A CIDADE NO BRASIL 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 ASSента A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Ex precedentes Últ вос planos Vão, vão Vai, vai Sai Sai Aplausos Sai, saudade Ta imedido Vamos jogar Veio slabos Vai embora Aplausos Veio Boa! 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 Vai, ele é o pego, ele é o pego. Não, sempre para. 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 Vai, ele é o pego. Não, sempre para. 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 E o Vasco vai jogar. E o Vasco vai jogar. O Vasco vai jogar. E o Vasco vai jogar. 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 O Vasco vai jogar.